Palmas de louva para o Senhor do Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. 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 Me vendo caído sobre aquele chão. Se encheu de uma profunda compaixão. E olhou me chorou. Com o amor me falou. Vai ficar tudo bem. Olha só o pior já passou, me pôs em seus braços, curou minhas feridas, na terra da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não é a morte. Aleluia, Jesus! Armadura seducente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói, era humilde e eu pensei, mas no céu ele era o rei, todas as mãos e múltiplos. Meu grande herói, mudou mesmo a minha sorte, era a volta pra outra morte, nem vi no rosto dele. Meu grande herói, meu amigo Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, meu irmão Bastião, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus!